Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional? Nesse vídeo eu te contar mais algumas informações do que rolou na entrevista coletiva depois do jogo, do presidente, do próprio técnico Eduardo Cudê, não só o que eu chamei e reafirmo aqui, foi um palanque, foi uma campanha eleitoral descancarada do Cudê, do Magrão e do próprio presidente, pensando nas eleições do sábado, mas o que eu vou te trazer aqui é o lado da bola, o lado futebolístico da coisa que também teve em alguns momentos e a gente conseguiu extrair aqui as informações. Já tirou detalhes? Antes te informo que esse vídeo é em parceria com a galera do Aposta Ganha. Tu é maior 18, quer brincar, quer te divertir? Aqui embaixo na descrição tem canal do Telegram e grupo do WhatsApp. Todo mundo que entrar nos nossos canais oficiais ganha um bônus, uma bonificação da galera do Aposta. Tu não entra com nada e ganha essa bonificação, mas tem que ser aqui embaixo, não vai por outro meio, senão tu te dá mal, beleza? Gente, o Cudê começou em um dos momentos a agradecer o financeiro do Internacional, porque ele disse que logo antes do jogo contra o River Plate a ideia já era vender o Johnny. O Johnny já tinha a proposta do Betis naquele momento e ele já poderia ser vendido. Mas ele disse, eu pedi para não vender, porque era importante, porque ele achava que era um jogador fundamental para a tentativa da conquista da América, que acabou se tornando uma peça muito boa para o time, embora não tenha dado certo por 100% o plano. E aí eles conseguiram segurar, não venderam e o Inter manteve o Johnny aqui jogando com ele. Ele disse, eu queria agradecer por isso, sou muito grato por essa questão, principalmente ao pessoal do financeiro, que já estava batendo na porta, que era super importante fazer essa venda. Cudê também falou sobre as suas qualidades e ele tentou. Em certo momento ele disse, olha, não é que o time, ele não quis bater no mando, mas indiretamente bateu, tá? Porque ele disse, eu não quero falar do outro treinador, mas a verdade é que quando eu cheguei aqui o time cresceu. E ele disse, não é que cresceu, ele cresceu muitíssimo. Teve uma melhora abismal do período que ele chegou até onde ele está. O Inter cresceu muitíssimo e teve uma melhora abismal na sua visão. E tem um outro lado que ele diz, olha, sobre as minhas qualidades, sobre as qualidades dele, em 2020 o torcedor quando estava com ele estava iludido que podia conquistar o título. E depois em 2023, agora de novo, naquela época do Brasileirão, de novo, desta vez na Copa Libertadores da América. Aí ele faz a frase, pois é, eu posso não ser tão burro assim. Como que ele diz, olha, será que eu sou tão burro? Nas duas passagens que eu tive aqui o Inter, lá atrás em 2020, tentou o título do Brasileirão, e agora aqui, em 2023, também tentou o título da Copa Libertadores da América. Foi o jeito que ele encontrou de falar sobre esse assunto. O presidente e o Magrão também foram na linha de melhorias para o elenco na próxima temporada. O presidente falou em claramente reforços para todos os setores, que o Inter precisa reforçar meio campo defesa em ataque, porque, primeiro, tem que melhorar a qualidade do banco de reservas. Isso já está sendo falado pelo presidente Barcelos, uma comunicação clara e direta, dizendo, olha, o time é bom, o elenco não. É algo que a gente vê e que o presidente concorda, e que a todo momento ele reforça isso. Mas também destacou que a idade média do elenco, do grupo de jogadores, precisa reduzir. O Inter também tem que enfrentar isso. Tem muitos jogadores experientes. Se a gente olhar, Wanderson tem quase 30, René tem mais de 30, Mercado tem muito mais de 30, o Alan Patrick tem mais de 30, o Pedro Henrique tem mais de 30, o Ener Valência tem mais de 30, o Arangues tem bem mais de 30. Então, assim, tem muito cara maduro, bem experiente no elenco, e isso faz diferença. Ele disse, olha, um dos objetivos é, sim, reduzir a idade média do elenco colorado. O Brasileirão passa a ser obsessão, até por não ter Copa Libertadores da América, ele disse, serão 38 finais, 38 jogos, com esse espírito, que foi nesta última partida do Inter, jogando como do primeiro a última rodada, e o Inter, por não ter Libertadores, vai para a sua americana, mas ele disse, o foco dessa vez vai ser no Brasileirão. Se dessa vez eles focaram na Libertadores da América, na próxima o Inter vai focar no Campeonato Brasileiro, segundo o seu presidente atual, o presidente Barcelos. Magrão lembrou que o Inter na próxima temporada terá de 80 a 100 milhões de reais a mais para investir em 2024. O Magrão até não disse de onde vem esse dinheiro, mas todo mundo já sabe que é das ligas, os valores que estão sendo pagos para as ligas, para o Inter e para vários clubes, vão dar mais dinheiro, e que automaticamente o Inter terá de 80 a 100 milhões de reais. E aí o presidente até lembrou, e ele faz uma lembrança dizendo, olha, a Liga Forte colocou essa grana, e que a Libra, os times do outro lado da Libra, por exemplo, onde está o Grêmio, ainda não viram nenhum dinheiro, e que o Inter pode ter alguma vantagem por conta desse valor que falou Magrão, de 80 a 100 milhões, por ter um dinheiro, todos os clubes da Liga Forte receberam esse adiantamento do parceiro que comprou 20% por 50 anos, terá 20% dos direitos de televisão de todos os clubes parceiros da Liga Forte. Mas na Libra ainda não veio nenhum aporte financeiro, ainda não veio nenhuma grana neste momento. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.